Eu, por exemplo, eu já fiz várias dietas, sério, tudo, jejum intermitente, comer, ficar, tipo, três dias comendo só ovo, meu, sério, tipo, eu era louca da dieta, e nada, sério, nada, e eu não consegui emagrecer, por nada, por nada, e agora eu comecei a passar com a Mari, né, e daí, vamos ver, porque faz um mês só que a gente começou, mas tem algumas coisas que são muito difíceis, assim, por exemplo, o mais difícil pra mim é o final de semana, tipo, como controlar isso, sabe, o final de semana, porque pra mim é o mais difícil. Vamos falar do dia de semana, o chamado dia do lixo, pra quem faz dieta, um dia de semana eu vou meter o pé na jaca, o que vocês acham sobre esse lance? Como se controlar no final de semana e pras pessoas que deixam um dia pra comer que nem um animal? É complicado, hein? Eu vejo, né, depois de uma vida, né, nesse mundo, porque algo importante também, quando a gente fala de emagrecimento, musculação, a impressão que dá é que a pessoa começou a fazer musculação, e depois de seis meses, um ano, nossa, nunca mais tira ela dessa rotina. Aí emagreceu, ah, agora é pra sempre, fácil, ela só vai comer brócolis, mas não, é uma, é o tempo inteiro, é uma gangorra, e isso é comigo há 30 anos. Um exemplo, nos últimos meses eu tô com uma reforma na minha casa e por isso eu engordei, colocando a culpa na reforma. Por quê? Reforma a gente me tirou rotina. Ah, sim. Eu tô com a mochilinha indo pra academia, Rodolfo, vem ver aqui a cortina. Aí quando eu vou ver, vê a cortina, me levou quatro horas, ferrou meu horário do treino. Outro dia, mochilinha, academia, quase saindo, Rodolfo, vem ver aqui no seu... Então isso me tirou a rotina e automaticamente aumentei meu percentual de gordura. Então é o tempo todo correndo atrás. Entendi. Você tá lá, bem, nossa, cheguei lá, viaja, vai pro exterior ou vai pra praia, carnaval, o tempo inteiro. Tem momentos que você acaba mudando a sua rotina e você engorda ou perde músculo e você tem que estar sempre correndo atrás. Por isso a importância não apenas de se ancorar num método, numa estratégia, mas você entender, compreender o que é proteína, o que é carboidrato, lipídio, vitamina, mineral e saber o que fazer de diferente pra ganhar um pouco mais de músculo, pra emagrecer e manter isso a longo prazo. Voltando aqui no dia feliz, dia do lixo, cada um tem a sua definição, eu vejo que o problema é você tornar isso apenas a comida. Você tem que fazer disso uma experiência. Vai com a família no lugar que vocês gostam, a pizzaria que a família mais gosta, torne isso um momento agradável. Não pegar um pote de sorvete de dois litros, comer escondido na dispensa, escondido de todo mundo, e se punir com relação a isso. Então tem que tornar uma experiência, alimentação é um convívio social. É uma interação com o ambiente, então é usar mais isso do que aquela, comer o que? Não, comer o que e aonde? Com quem? Isso eu vejo como uma grande diferença, uma mudança de hábito. Isso que a Fabi falou, acho que a maioria dos pacientes fazem. Eles se restringem durante a semana e acham que no final de semana eles podem se libertar e comer tudo que vem pela frente. E não é assim, né? Isso que as pessoas não entendem. E eu acho legal a gente falar sobre isso, até para o Rogério e para a Fabi, para eles entenderem. Porque a gente faz um déficit calórico durante a semana, a gente economiza calorias. 2.500 calorias, chega o final de semana você vai comer 7.000 calorias. Você não só jogou fora tudo que você fez, como você ainda pode ganhar peso e as pessoas não entendem por que estão ganhando peso. Então às vezes o final de semana compromete tudo que você fez. Às vezes começa na sexta. Começa na sexta, vai até segunda-feira de manhã, domingo ou à noite. Não tem o que fazer, a gente dá três dias. É muita coisa. Não tem como, é matemática. É matemática. Então nesse caso, por mais que seja gostoso, claro que você pode ir com a sua família, comer o que você deseja, concordo, uma refeição. Consciente também, né? Uma refeição consciente. Uma pizza, pedimos uma pizza com um refrigerante, tá bom. Dá para emagrecer tomando uma cervejinha, que nem a Fabi falou. Ah, depende de quanto de cervejinha. É, a gente negociou uma cervejinha. Tem que dar uma negociada. Porque também não dá para você tomar toda a cerveja. Não tem como, gente, desculpa. Não tem como. Se for uma refeição, ainda vá lá, né, Mari? Dá para ajustar. Agora dois dias, três dias completos, é muita caloria. Então escolher, eu vou estar o dia no restaurante com a minha família, enfim, com o meu namorado, o que for. Uma refeição, duas, vá lá, né? Agora três dias, dois dias inteiros, não tem como. Antes tinha o dia do lixo, né? Então a pessoa se libertava no final de semana. E eu acho que ficou isso. É, eu também. Isso veio muito do bodybuilding, né? Do fisiculturismo. Quando eu treinava pesado, era assim, era um dia e podia. E não fazia diferença mesmo. Mas treinava muito também, né? É, treinava muito e era bem recetivo. Para um atleta de 120 quilos de massa muscular, até é uma estratégia muito desinteressante. O cara come lá quatro, cinco, seis hambúrgueres, tal, de acordo com a estratégia dele e tal. Mas não é o que a nossa maioria dos pacientes, as pessoas, devem se espelhar. Isso é uma modalidade esportiva específica, né? Exato. Para atletas, um nível já mais avançado. Fala, Lênio. Ó, a galera está mandando várias perguntas aqui. E aí Tchau. 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 Tchau.